Crise econômica, não tem emprego pra ninguém, você viu que a melhor coisa que você pode fazer é estudar pra concurso e aí a primeira dúvida é, utilizo livros, apostilas, PDFs ou videoaulas? O que eu uso pra estudar pra concurso? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. Em alguns casos, eu tô aqui pra te ajudar a entrar nessa vida bandida. E aí se você resolveu estudar pra concurso, você tá em dúvida qual material que você utiliza, você não tá nem pensando ainda em quais matérias que você vai estudar. Você quer saber se tem algum cursinho, alguém que te diga, olha filho, pega isso aqui, senta e lê ou assiste a videoaula. E o que é melhor? Livro ou videoaula? Vamos botar de outra forma, o que é melhor pra estudar? Material escrito ou videoaula? Existem prós e contras nos dois casos, tá? Já vou te adiantar. Com relação a videoaula, vamos falar primeiro dela. O que ela tem de bom? O professor tá lá explicando, você tá assistindo, o professor está falando, então fica mais fácil de você entender. Às vezes o professor escreve num quadro, faz um desenho ou um esquema, ele responde dúvidas. A coisa fica mais tranquila, você tá mais acostumado a ouvir uma pessoa te ensinando. Então, facilita a sua compreensão. Então, você entende melhor a matéria, entende melhor o que o professor quer dizer se você estiver assistindo uma videoaula. E isso é válido pra maioria das pessoas, porque hoje em dia a gente não lê mais, a gente fica ali pulando de manchete em manchete, não lê nenhuma reportagem inteira, não lê um feed do Instagram, não lê nada. Só fica olhando a imagenzinha. Então, na hora de pegar um material pra ler, as coisas não fazem sentido, você acha cansativo, não tá entendendo nada, utiliza uma videoaula e assim você consegue entender melhor. Isso é melhor se você não tem uma base boa, se você não estuda há muitos anos, se você nunca foi um bom aluno, se você nunca teve o costume de ler. E mesmo que você tenha sido um aluno ou uma aluna razoavelmente bom ou boa, tem algumas matérias, especialmente quando você vai estudar pra concurso, que são especialmente difíceis. Por exemplo, contabilidade geral, que você estuda pra ser um auditor da Receita Federal, como eu, por exemplo. Ou exatas, às vezes você nunca foi bom em matemática, acha que não é pra você e tal, e aí você precisa assistir uma videoaula pra entender. Nesses casos, é válido. O grande problema da videoaula é o seguinte, ela toma muito tempo. Você pode tentar assistir com a velocidade acelerada, 1.5, 2.0 talvez, dependendo do professor, mas é uma coisa lenta, vai demorar mais do que se você estivesse tentando ler o material. E existe um outro probleminha também com relação a estudar por videoaulas, que você nem imagina que você vai ter, mas esse probleminha vai te pegar lá na frente, que é a sua prova de concurso não é em videoaula, ela é escrita. E pra fazer a sua prova, você vai ter diversas questões que você tem que responder, e você tem que entender o enunciado, e você tem que entender as alternativas pra acertar essa questão. Parece óbvio e parece besteira, mas não é. Se você não treinar a leitura, se você não entender pontuação, se você não entender a ligação entre as palavras, as frases, as orações, você vai deixar de entender o enunciado da questão, ou algumas alternativas da questão. Você vai, inclusive, cair em pegadinhas da banca, e você vai acertar menos questões. E aí acredita, não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Ler é fundamental. E eu já tive diversos alunos no coaching também, que estudando pra concurso não tinham uma base boa em português, e aí resolveram entrar de cabeça num bom curso de português, e adivinha? Eles começaram a acertar mais questões, simplesmente porque estavam começando a entender os enunciados das questões de uma forma melhor. E com relação às videoaulas, existe uma outra armadilha também, que você vai cair fatalmente, todo mundo cai, que é, você vai querer escrever tudo o que o professor está falando. Você vai começar a querer transcrever o curso, porque afinal você precisa de um material escrito pra fazer revisões. O que a maioria das pessoas faz? Assiste a videoaula, anotando tudo o que o professor está falando, é como se você estivesse criando um novo material escrito para concursos, como se fosse vender aquilo ali, porque precisa de um material pra revisar, e, adivinha, nunca revisa. Nunca chega a hora de reler aquilo ali, você nunca consegue botar isso na sua rotina, você escreve, 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 e não revisa. E ainda tem outro problema, além disso ser mais demorado, ou você pausa a videoaula pra escrever, e aí tudo fica ainda mais demorado, ou então você escreve enquanto o professor fala, e aí o seu objetivo deixa de ser entender o que ele está falando para transcrever o que ele está falando. O resultado disso é que você consegue transcrever as palavras dele, inclusive pensando em outra coisa. Não necessariamente você está prestando atenção, levando aquilo ali a sério, você pode estar viajando, pensando no supermercado que você vai ter que ir daqui a pouco, e mesmo assim você está escrevendo o que ele fala. Então entenda o seguinte, o ato de resumir não é estudar. Estudar, escrever, simplesmente repetindo o que o professor falou, não é estudar. Estudar é você ter uma postura ativa com relação ao conhecimento. Você pode até escrever de uma forma ativa, mas não na hora que o professor falou. Você pode fazer isso no final do dia, no dia seguinte, você tenta lembrar tudo aquilo que foi falado e tal. Isso é uma espécie de estudo ativo. E uma outra forma de estudo ativo muito interessante é fazer questões. Quando você tenta resolver exercícios, você está estudando ativamente, você está se esforçando, está fazendo aquela força para lembrar a informação, para tentar acertar a alternativa, qual é a alternativa correta. E isso sim é um estudo ativo e isso vai favorecer a sua memorização de longo prazo. Escrever por escrever, resumindo um material escrito ou resumindo uma videoaula, não é estudar e não vai te ajudar a memorizar pensando no longo prazo. Mas e o material escrito? Vamos falar dele um pouquinho. Aquelas apostilas basiconas de banca de jornal e tal, aquilo não presta, não compra, não vale a pena. Beleza? Se você encontrar um material de estudo para concurso completo que serve para todas as matérias e custa R$50, ele não presta, não é bom, não adianta. Você tem duas alternativas então. Utilizar os cursinhos online que vendem aulas escritas em PDF, que você simplesmente pode baixar e ler no seu computador, no tablet ou imprimir se quiser. Ou você utiliza livros. Hoje em dia não tem diferença de qualidade entre PDF e livro. E na verdade, na maioria das vezes são os mesmos autores. O mesmo cara que escreveu um livro também está trabalhando para um cursinho online e está vendendo cursos em PDF. A vantagem do PDF é, quando o cursinho faz, ele faz pensando numa prova específica. Então ele já monta todo o curso pensando no concurso X. Ele já escolheu o conteúdo programático daquele concurso, ele já tirou as coisas que não caem, ele bota questões de prova da mesma banca que organizou aquele concurso pela última vez e treinar questões da banca é muito importante. Então já é tudo feito para você não se preocupar com essas outras coisas e você simplesmente pegar e estudar e ler aquilo ali. Como os livros normalmente não são focados em uma prova específica, eles são mais amplos. Você vai pegar um livro e vai ter diversos capítulos e assuntos ali que não vão cair na sua prova. É porque o livro tem que ser completão, ele tem que servir para quase qualquer concurso. E se você nunca olhou um edital, se você nunca leu um conteúdo programático, né, viu? Todos aqueles tópicos que caem na prova, você não vai conseguir bater muito bem o índice do livro com o edital verticalizado lá com as informações. Vai ficar meio complicado, você não vai saber se aquele capítulo cai na sua prova ou não. Se você é um iniciante no mundo dos concursos, isso vai acontecer. Então nesse caso, simplifica e utiliza os cursinhos mesmo online em PDF. Eu estou falando isso, mas eu não sou de nenhum cursinho online, eu não vendo PDF nem livro, eu simplesmente ensino a estudar. Você pode usar o material que você quiser e eu vou te ajudar a estudar melhor. Se você quiser saber mais sobre como é estudar para concurso, assiste os diversos vídeos que tem aqui nesse canal no YouTube ou no Instagram e entra no meu site profdiogomoreira.com.br. Lá tem muitas dicas, muitas informações e até o meu e-book grátis ensinando a estudar para concurso. E já que a gente está falando de material, livro, PDF, videoaula, no meu site também eu disponibilizo de forma gratuita a minha bibliografia sugerida. O que eu considero os melhores autores para cada uma das principais matérias que normalmente são cobradas em concurso. Entra lá no meu site profdiogomoreira.com.br. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você quiser saber mais sobre estudar para concurso, dicas, técnicas e tudo mais, se inscreve aqui. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.